O que o governo Lula irá encontrar com a herança maldita deixada por Bolsonaro, ninguém tem dúvidas. Contudo, é necessário que o novo governo detalhe para a sociedade cada um do desmando do governo de Bolsonaro. É preciso que o novo governo mande investigar cada um dos muitos indícios de corrupção durante a administração de Jair Bolsonaro. Não se trata de perseguição, mas de responsabilidade do novo governo com a coisa pública e com a sociedade, e também com seu próprio governo, pois se não ficar claro para a sociedade os desmandos e a destruição das instituições promovidas por Bolsonaro, a própria sociedade tenderá a pensar que os desmandos são do governo Lula e não do governo Bolsonaro. Para se ter ideia dos desmandos do governo Bolsonaro, reportagem do portal G1, publicado no domingo, dia 4 de dezembro de 2022, a partir de dados do Tribunal de Contas da União, dão conta de cerca de 30 mil indícios de irregularidades com o uso dos recursos do Fundeb. O Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. O fundo é proveniente do governo federal e tem como finalidade o financiamento da educação básica no país. Veja, o Fundeb é o principal meio de financiamento da educação básica no Brasil. É, portanto, um fundo que possibilita a manutenção das escolas e o pagamento do salário dos professores. Dentre os indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas, está o pagamento de pessoas falecidas, veja, de mortos, e a contratação de professores sem formação adequada para exercer a função. E veja, segundo dados do TCU, 18.869 escolas públicas de todo o país teriam professores de português e de matemática nas turmas finais do ensino médio, ou melhor, do ensino fundamental, lecionando as disciplinas sem possuir a formação específica, ou seja, sem serem professores, de fato, dessa disciplina. Isso é previsto na legislação, que é proibida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Segundo a reportagem do G1, o problema foi verificado em todos os estados brasileiros. Um outro elemento que tornou-se público através da reportagem e dos dados do TCU, dão conta de que 3.315 servidores falecidos, falecidos, recebem remuneração com recursos do Fundeb. A lei veda, evidentemente, o uso de recursos do Fundeb, ou de qualquer outro recurso público, para o pagamento de pessoas já falecidas. Isso é claro. Também é vedado o pagamento de aposentadorias e pensões com recursos do Fundeb. Mas durante o governo Bolsonaro, nada disso foi respeitado. As denúncias de corrupção no Ministério da Educação durante o governo Bolsonaro foram muitas, sobretudo durante o período de Milton Ribeiro, do ministro Milton Ribeiro à frente da pasta da educação. Milton Ribeiro foi o quarto ministro da educação de Bolsonaro e foi exonerado do cargo em março de 2022, após revelação do jornal Folha de São Paulo, de uma gravação na qual o ministro dizia repassar verbas do ministério para municípios indicados por dois pastores, a pedido do próprio Bolsonaro. Os pastores a que Milton Ribeiro se refere no áudio são Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e ministro das Assembleias de Deus no Brasil, Cristo para Todos, e Ariuto Moura, ligado à Assembleia de Deus. Dentre as denúncias de corrupção envolvendo os pastores, está a cobrança de propina em ouro. Isso foi bastante divulgado pelos meios de comunicação. De fato, o governo de Bolsonaro está chegando ao fim, porém suas consequências ainda serão sentidas por muito tempo na sociedade brasileira. Por isso, é necessário que o governo Lula coloque às claras os desmandos do governo Bolsonaro. Você que nos acompanhou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus companheiros, porque nós precisamos continuar atentos sobre o porvir do Brasil, sobre o Brasil que nós queremos, o do presente e o do futuro. Legenda Adriana Zanotto